Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote Para mais um vídeo de Roblox e para mais um vídeo com minha mãe Oi mãe Oi E antes de começar galera, vamos para o desafio do like Vou contar até 5, o objetivo de vocês é clicar no gostei e comentar teto nos comentários A gente não vai jogar ainda porque a gente está fazendo a introdução, ok? Comenta teto e clica no gostei em 5 segundos, vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Quem clicou no gostei e comentou o teto, venceu o desafio do like Quem quiser me seguir no Instagram, o primeiro link da descrição é o meu Instagram E o segundo link da descrição é o canal da minha mãe, né mãe? É galerinha, visitem meu canal, lá tem vídeo também de Roblox e vocês vão gostar Vão lá, se inscrevam e ativem o sininho, breve o velhote estará lá de novo Isso aí galera, se inscrevam no canal da minha mãe, ajudem ela a chegar a 6 mil inscritos E o desafio de hoje mãe é O primeiro que fugir do teto esmagador vence Vai ser assim, vai ter uma plataforma, um teto que vai descendo E vão ter vários mapas e a gente vai ter que passar pelos buracos que tem Para a gente escapar desse teto e chegar até embaixo Tem que ser bastante rápido para poder escapar Vamos lá mãe, vai sortear o primeiro mapa para a gente fugir do teto esmagador Olha, dificuldade número 2 É, até que vai ser bom, vamos lá Primeiro a gente vai ficar na plataforma azul Aí ela vai se abrir e a gente vai ter que ir procurando lugares que tenham um túnel Uma passagem secreta para a gente ir para outra parte de baixo E não deixar o teto tocar na gente, ok? Tá, vamos lá, tô aqui Vamos lá mãe, 3, 2, 1 e... Vamos lá! Bora mãe, bora, bora Bora, tô indo Nesse canto, passagem secreta A pontezinha Aqui, aí cai aqui Cuidado para não cair na água Cuidado para não cair na água essa partilha Agora é pulando Vou conseguir, vou chegar Cadê o teto? O teto tá vindo Eu vou ficar atrás porque se muita gente atrapalha Mas cuidado Ganhei! Cadê o teto? Tá bem! Ganhou também? Cadê o teto? O teto tá descendo ali, galera Onde é que ele tá? Ah, já foi Então tá, 1 a 1 Nossa primeira rodada a gente conseguiu Vamos ver o próximo Qual o nível que vai ser? 2 de novo! Vamos ganhar, vamos ganhar Bora Mas a mãe tem que... Ó, às vezes a gente tem que ir um pouco rápido por causa do teto Mas a gente também tem que ter bastante concentração, né? É, porque aí muita gente atrapalha É verdade, então vamos lá Ficar aqui na plataforma azul que ela vai se abrir em 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá! Olha o teto, cadê ele agora? Eu não vou ficar um pouco mais atrás pra não me confundir Mas também, mãe, cuidado que o teto pode... Eu sei, mas se eu for também rápido eu termino perdendo Então eu também tô indo muito devagar, eu acho Olha o teto! Ih, o teto chegou! O teto chegou! O teto chegou! Ah, a gente devia ter ido um pouco mais rápido Ó, o teto descendo ali O pessoal já tá lá embaixo Às vezes isso é ruim também Sabe, mãe? É esperar um pouco Porque tem que ser bastante rápido Mas vai e deixa eu ficar mais lendo atrás Porque eu acho que é melhor pra mim Ó, o pessoal já tá lá embaixo Eita! O teto é longe É, a gente demorou muito Então tá, 1x1 ainda A gente não ganhou essa Vamos ver Próxima rodada Eu espero que a gente consiga Vem pra ver uma dificuldade 1 Vai vir 1, 1, 1, 1 Torcida pra ver uma dificuldade Dificuldade 1 5 5! Esse é o impossível Esse eu nunca tinha visto Esse é o impossível A gente não vai conseguir O teto deve ser muito rápido Eita, por onde que é? Vamos lá Eu vou tentar pelo menos Eita! Torcida do bom contrário Era pra ver 1, veio 5 Eita! Onde pra onde é que é pra ir? Já perdeu, foi? Não! Eu não tô nem enxergando quase nada Tá tudo escuro aqui, né? É, tá muito ruim Ooooooooh! Perdeu? Eu tô indo aqui Vou te olhar A gente nem enxerga nada Porque é tudo escuro É mesmo? Tu tá indo ainda, velhote? Tô Vai devagar Já fui pra próxima plataforma Concentra, concentra Tem um negócio escuro aqui Eu tô descendo A gente nem enxerga nada daqui É verdade Aqui tá tudo escuro pra mim Não sei pra onde que é pra ir O teto tá vindo, será? O teto tá descendo Ah, tá Tá, tá Cuidado Tá chegando o teto Ai, ai, ai Ai, caii, caii Ah, desceu Cuidado Vai pra atenção Tô te olhando Agora clareou mais um pouco Eu tô subindo aqui Não sei pra onde Mas eu tô indo E o teto? Ai, cadê, mãe? O teto? Não pegou o teto Nossa Eu fui o último a sobreviver Eu ia ganhando É Até que esses cinco Eu cheguei um pouco mais longe Que os outros É, mas é difícil, viu? É difícil Agora, dificuldade número um, por favor Quatro Quatro de novo Mas bora Tá um a um pra gente Quatro é difícil também É difícil Mas vamos tentar Mas até que tu fosse longe Nesse cinco É, foi longe mesmo Nem eu sei como eu fui longe Nesse lugar Mas vamos lá Ali não tava enxergando nada Nem sabendo onde é que eu tava pulando Vamos lá Eita E agora? Pula nesse negócio aqui Depois Ah Já? Já perdi? Ah Deixa eu ir lá aqui Vou te olhar Vou te olhar Vai me olhando aí Que eu tô correndo aqui Tô te vendo Amarelinho Com o dinossaurozinho Com a cor de luz No ombro Ai, cadê o churro? O teto tá perto? O teto tá longe Vai, vai, vai Vai desce Ainda tá lá Agora que vai passar Vai, vai, pula Agora eu me atrapalhei Ixi, o teto vai te pular Ai, o teto chegou Nossa, eu errei Tava bem velhote É, porque o teto Eu me atrapalhei no negócio de pular ali É, o teto até que tá indo devagar Dava pra ir Oh, esse dava pra ganhar Vamos torcer agora Pra vir Ninguém ganhou Um, um, um Um, um Um, pra compensar Um, um, um Dificuldade Vamos lá Quatro Quatro de novo Só vem quatro agora Não, mas agora a gente vai ganhar A gente vai ganhar Vamos lá Ah, mas isso é difícil É difícil pra eu ganhar Mãe, bora torcer que a gente vai ganhar Pensa positivo que a gente vai conseguir ganhar O teto não vai chegar Eu acredito Eu acredito Vamos lá Vamos E Opa Vamos lá, mãe Eita, se errar Ah, caiu Ah, caiu Perdeu Esse foi difícil Esse foi difícil mesmo Oxi E uns assim Mesma dificuldade Mas parece que é mais difícil ainda, né É mesmo Ó, aqui tá escuro A gente não consegue ver eles, né É Ó, o teto vai descer Eita, deve ser difícil Lá não tá enxergando nada É Aquele lá Cadê? Não apareceu ninguém mais Cadê? Não tem ninguém mesmo Ih, ninguém ganhou Não, esse aí também é difícil Vai vir dificuldade número 2 ou número 1? Dificuldade 2 ou 1? 2 ou 1? 2 ou 1? 2 ou 1? Melhorou, melhorou É, 3 dá pra gente ir embora, mãe Vamos embora Vamos ganhar pelo menos essa aí É Vamos lá A gente vai ganhar Não vai deixar o teto chegar A gente vai ganhar Ó, bora Ai, cadê? Aqui Ah, é ali Eu tô compreendendo Pensou que era água, né Eu também pensei É Vamos lá Ih, tantararã Vamos lá Cadê, 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 cadê? Pra esse lado aqui Não é pro outro Cadê? É nesse negócio Subindo aqui, mãe Subindo aqui Aqui? Eita Ih, o teto me pegou O teto me pegou também É porque eu fiquei atrapalhada Eu também não sabia Pra onde que era Tem alguém aí ainda Acho que ninguém ganhou, não É Porque o teto atrapalhou a gente aí Tem um, tem um, tem um Ah, é Tem um lá embaixo Olha, já tá lá embaixo Foi rápido, hein É porque eu acho que esse pessoal Que sabe de tudo É porque eles já jogam direto Já sabem o mapa decorado, né É, pode ser Mas agora vai vir Dificuldade número 2 ou número 1 Por favor, dificuldade número 2 Número 1 pra gente ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar 2, 2, 2, 2 Ah, 4 Nossa torcida é tudo ao contrário Vamos torcer agora por uns 5 Pra ver se Bora ver Esse aqui eu acho que Bora ver se eu consigo ganhar ou não Tá, 1 a 1 pra gente, né mãe? Eita, escuro Vamos lá O teto Daqueles escuros que a gente não enxerga Nada Eita Aqui clareou Tá fogo Fogo Perdeu? É Não, não Bora mãe, muita calma nessa hora Pra esse lado aqui, ó E agora? Onde é? Eu não sei Pra onde é que é Tá todo mundo perdido Ninguém sabe Ah, segui isso aqui, ó Segue esse negócio É Pula aqui Aí vem pra cá Aí sobe aqui Aí vem E o teto Ó, o teto Ó, o teto Ó, o teto Ah, o teto Me pegou também Perdi Demorou muito tempo Pra encontrar a saída É, foi É muito difícil esse Por isso que é 4, né? Cadê? Tem alguém aí ainda? Acho que não tem mais ninguém Será? Não, tem mais um Porque Se não acabaria, né? Eita Pulei no negócio Cadê? Ninguém ganhou Ou tá vindo Só 4 Pode pelo menos Ih, tem gente pulando 3 ou 2 3 ou 2 3 ou 2 3 ou 2 5 Vai vir 3 2 Bora, é pra gente ganhar esse, mãe Dificuldade número 2 É pra gente ganhar Não é possível que a gente Perca com esse Vamos lá Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Ah, é aqui, ó Dos países, ó Vamos lá Aqui, ó Aqui Muita cama nessa hora Não deixar o teto Mas tem gente Tem que ter menos aqui Ó, aqui é o quê? Vamos, vamos, vamos É do outro lado É do outro lado Cadê? Cadê o negócio? Aqui, mãe, ó Dentro aqui Vem, vem, vem Agora estamos no deserto do Saara Aí cai aqui Ok Vamos, vamos, vamos Tô seguindo esse pessoal Agora é subir nessas luzinhas Aí vai Vem, mãe, vem Tá, calma Tô indo Tô indo Agora cai aqui Ah, o teto me pegou Pegou, então Vai me pegar também Por quê? Me pegou Ai, ai, ai Bora, bora Corre, vou te olhar Eu tô aqui Eu tô seguindo aqui Uma pessoa que eu não sei nem Onde que é pra ir Ai, vai, vai, vai Consegui Ê Ganhei Ganhei 2 a 1, mãe Esse era pra gente ter ganho Mas Pois é Bora ver se vai vir agora Um de 2 ou um de 1 Eu não vou mais nem torcer 2 Agora é pra gente ganhar, mãe Bora Esse aí Agora melhorou Tá 2 a 1 Vamos ver Será que vai ficar 3 a 1 3 a 2 Cadê o negócio em azul? Vai aparecer agora Cadê? Tá aqui, ó Eita, muita gente 4 Tem que ir Bora Bora Vamos dar o nosso jeito Bora Esse aqui é fácil É só seguir o pessoal Aqui, ó Chega um aqui Foi Aí passa pelas tábuas Não cai Aí cai aqui Ok É, passei Agora Agora é subir nessas plataformas aqui, ó Isso E quando sobe é ruim A gente fica mais próximo do teto É verdade Então Vamos, mãe Vamos, vamos, mãe Cai Oh, teto, quase Bora, mãe Vem, vem Quase Tá quase acabando Tá quase acabando Vem, mãe Vem, vem Um dia, um dia Acabou Ganhei Ganhei Ê 3 a 2 A gente consegue Nesses de 2 Pelo menos é fácil, né, mãe? É Vamos lá Mais um Vem um fácil, por favor Ah, 4 A gente vai só mais esse E mais um pra finalizar Esse e mais um Pra gente ver Quem vai ganhar Tá 3 a 2 Não, tá 3 a 2 É 3 a 2 É, 3 a 2, né Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso é difícil Bora ver Pode ser fácil Eu não gosto daquele que vai subindo Porque a gente fica mais próximo do teto É mesmo? A gente tem uns peixes aqui Aí pula no anzol Aí depois pula aqui E cadê? Passa pela conta Eu já perdi Calma Calma, mãe Que eu vou Ganhar pra gente Eu ia falar Que eu ganhei pra gente E perdi Ah Ah, mas o teto Tava bem logo Não ia andar nem pra eu ganhar Cadê? Vamos agora Torcer Pra vir pelo menos Ó, tem uma pessoa lá ainda É, ela vai ganhar Eita Tá longe do teto É Aí ficando sozinho também é melhor pra pular É Aí quem sobrevive fica sozinho vai ficar mais fácil É, ele tá lá embaixo Vai ganhar Eita já Vai ganhar mesmo Ganhou Ganhou E cadê? Não tem mais ninguém? Ficar sozinho é melhor E o teto é bem lento Agora vamos pra última rodada Tá 3x2 Pode ser que fique empate Ou nem Eu fique assim mesmo Eu queria ver como era o 1 Dificuldade? Não existe dificuldade Então essa é muito fácil Essa aqui é muito fácil Então Então a gente vai ter que Bora ver como é que vai ser Bora lá Ah, essa aqui deve ser Só pelo canto Eu acho Eu nunca tinha ido numa Aqui não tem dificuldade Será que essa aqui é a dificuldade número 1? Sei Ah, é fácil Aqui ó Sai pelo canto Aí cai aqui Cai aqui Depois cai aqui Depois cai aqui Ganhei Ganhei Ganhamos 4x3 Não Essa não valeu Tá Agora vamos pra última De verdade agora Porque ficou 4x3 Vamos ver A última agora Pra gente fugir Da parede Não, vai vir 2 3 Dá pra ganhar Bora Essa é a última É do céu É não É gelo É do parque de gelo Parque de gelo O nome do mapa Eita, e agora? O que? Vamos lá Será que tu vai ganhar, mãe? Não sei Eu tô meio atrapalhada E agora? Pode tocar no gelo? Ah, pode Ali ó Cai naquele Aqui ó Nessa parte Aí agora Vem pra cá É só seguir Onde a maioria tá Ah, tá Ah, tá fácil Aqui até agora Olha, não fala Não fala Só espero que o teto Não chegue É Ai, teto não veio Eu tô aqui atrás Não Ali tem uma equipa Diz que sabe o caminho Eu tô seguindo aqui O pessoal Ai, caí Nossa, eu vou perder Eu tô indo Muito, tá muito atrás Vem, tu tá muito atrás Não, tô perto de ti É porque eu caí Mas eu tava lá na frente Eita, o teto, o teto, o teto O teto pegou Oh, me pegou Ah Ah Finalizou com 4x3 Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do mapa do teto esmagador Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Tchau, galerinha Esse jogo é muito difícil É mesmo